Olá amigos pescadores, quando eu penso numa carretilha para pesca com iscas artificiais, eu levo em consideração cinco fatores. Bom, o primeiro força, depois leveza, velocidade de recolhimento, distância e precisão dos arremessos, estilo e conforto. E pensando em todos esses pré-requisitos, a Marina Sports trouxe a Lubina Black Widow GTS. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela. Quesito força, essa carretilha tem uma resistência de freio de aproximadamente 6 kg, garantidos por três arruelas de carbono, duas de aço inox e uma de duralumínio. No quesito leveza, a Black Widow possui apenas 162 gramas de peso, garantidos por um chassi em alumínio, laterais em carbono e manivelas de EVA de alta densidade. É uma carretilha muito leve e muito confortável. Falando em velocidade, a Black Widow possui uma relação de recolhimento de 8.3 para 1. O que isso quer dizer? Que em uma volta da manivela, o carretilha gira 8.3. Isso é uma alta velocidade de recolhimento, ideal para trabalho com iscas artificiais e você consegue recolher e regular a velocidade da sua isca. Muito bacana, uma das carretilhas mais rápidas do mercado. Outro ponto fundamental da Black Widow é a garantia de arremessos longos e precisos proporcionados por um carretel de alumínio aliviado e a presença de 10 rolamentos esféricos e um de rolete. Além de todas essas características que garantem que a Lubina Black Widow seja uma carretilha de extrema qualidade, conforto e design fazem parte desse equipamento. E para você que procura uma carretilha de extrema qualidade, eu indico a Lubina Black Widow GTS da Marine Sports, que está disponível nas melhores lojas do mercado.